Eu vou te ganhar porque eu tenho habilidade Conseguida vez que o batalho não foi que nem que não vá, eu preciso qualidade Porra, meu amor, você é muito fraco, você é expedito No cabelinho de viado, mas eu não quero o livro Eu passo o cabelo, o meu sorotelo Tô muito mais a cor, tô muito mais com o treino Mas você não anda bem, eu falo na moral Na carreira, volte porque a coleção é natural Vai na loja, se vocês querem, tô em revente Vete, 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 volta a jogar o jogo em frente Cê vai por leito, meu parceiro, você é muito fraco Se liga, tu vai tomar, se trata de tu lá Sabe pra você, irmão, eu vacilou Vem de pé, a galera que eu falei Vem de pé, a galera vai parar, pra um outro lugar Eu paro de jogar, mas você para de rimar Eu vou te ganhar, eu vou te ganhar Eu vou te ganhar, eu vou te ganhar Eu vou te ganhar, eu vou te ganhar é a 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